Mais um dia quem se vai Eu fico aqui Mais um dia quem se vai Eu sem você No peito uma dor queima É só saudade Pois eu já não suporto mais Desta vontade Preciso viver Minuto é uma hora Que não passa Uma hora até parece Mais que um dia Perdido pela noite Adentro eu vou vagando E volta no meu quarto Estou te esperando Já virou mania Vem Vem Liga pra mim, meu amor Saiba que aqui estou Espero por ti Vem Vem Traz o seu carinho É triste assim Sozinho Me faça feliz Vem 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 Vem, liga pra mim amor, saiba que aqui estou, espero por ti Vem, traz o seu carinho, é triste assim sozinho Me faça feliz, me faça feliz, me faça feliz